Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Foi inaugurada neste domingo, dia 11, a nova creche municipal de Xangrande. O equipamento público atenderá a 120 crianças de 0 a 4 anos de idade. Com uma estrutura considerada modelo. É um instrumento educacional que é entregue hoje à população. Principalmente à população carente de nosso município. Que são aquelas que vão deixar suas crianças aqui. E que serão bem cuidadas por nossos profissionais. A creche faz parte de um conjunto de obras. Abandonadas ainda pela gestão do ex-prefeito Daniel Alves. Antes mesmo da sua conclusão. Com muita alegria que a gente, na tarde de hoje, participa dessa entrega, desse importante aparelho. Que é essa creche. Sem sombra de dúvidas, vai ser um equipamento que as crianças de Xangrande vai ter uma condição melhor de ser assistida no dia a dia. Era um sonho e agora é a nossa realidade. Uma creche que possa atender nossos alunos. Que atenda as crianças. As mães que precisam ir trabalhar, se deslocar para o trabalho. Ter uma creche de qualidade, com uma estrutura como essa. Que é coisa de escolas particulares e de creches particulares. Essa obra vem representar realmente o cuidado que nós temos. Em toda a população Xangrandeça. E principalmente aqueles mais carentes. Aqueles que mais precisam. É muito difícil, muitas vezes, você fazer uma gestão e colocar a máquina pública para morrer para o lado do mais pobre. E a nossa gestão sempre teve essa preocupação. Em realmente fazer obras que possam mudar a vida daqueles que mais precisam. O evento ainda contou com shows ao lado do Estádio Barbosão. A puisque você fica ao lado doopo do Estádio Barbosão e vou ajudar. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti